Música Situações que você foi vivendo, que foi esfriando o seu coração Que foi criando essa capa no seu coração É na oração que nós combatemos É na oração que nós lutamos E damos essa abertura ao Senhor Para que Ele rasgue essa capa Para que Ele invada o nosso coração Sim, Senhor, é isso que nós fazemos Oramos uns pelos outros, oramos juntos Por isso pode vir, Senhor Te damos livre acesso, Jesus Música Esse fogo é bem do Espírito Santo Ele é fruto desta oração Do clamor do seu coração, do adeus Estarei dando o dom de línguas Agora ore Ore em línguas Ore em línguas você que está sentindo esse fogo na sua língua E você também que crê que esta graça é para você Ela é para você Você que está sentindo esse desejo de orar assim Quase que com a sua mente você já está orando Abra-se Abra-se porque através do dom de línguas Deus cura o teu coração Deus cura o teu interior A palavra de Deus diz que quem ora em línguas Edifica-se a si mesmo O que é o próprio Espírito Santo que prescunda os corações Ele que ora em você Não tenha medo É o momento de Deus Para você De graça De muita graça Deus está fazendo Do meio de nós Enflamando o nosso coração O Senhor está arrancando uma capa muito grossa de amargura Envolviu o coração amargurado Amém Seu coração estava assim Amém Jesus Envolvido em amarguras Por causa das dívidas Amarguras Pela vida da sua família Pelas coisas que tem acontecido em sua casa E essa amargura Foi se estalando De tal forma que tudo o que você diz é amargo Tudo o que você fala Vem com um tom de amargura O Senhor agora está derramando a doçura dele No seu coração A doçura do Espírito Vai nesse momento renunciando Senhor Eu renuncio a toda amargura Eu não quero alimentar nenhuma amargura em meu coração Eu quero perdoar pessoas Perdoar situações Perdoar fatos vividos que trouxeram amargura dentro de mim As desilusões que eu tive Que geraram amargura As enganações Você que foi enganado Mais uma vez o Senhor fala Pessoas que foram enganadas E por isso estão amarguradas O Senhor está agora retirando Esta capa de amargura do teu coração Solta a tua voz Solta a tua voz e ora Vai deixando o Espírito agir É uma ação misteriosa Que parte da nossa fé Creia Creia Até porque o fogo também tem essa característica de purificar Quando você se queima alguns galhos secos, por exemplo Ele purifica tudo Acaba com tudo E o fogo que vai inflamando o nosso coração E o fogo que vai inflamando o nosso coração vai também exterminando Essas irritações Essas chateações Essas situações Que você tem experimentado E tem feito mal pra você Mal pras pessoas que estão a sua força Tome posse meu querido É a hora da graça Quando nós rezamos juntos Como fizeram os apóstolos Pentecostes Acontece É o que está acontecendo Como aconteceu com os apóstolos Até existe a linguagem Das línguas de fogo Que também São usadas para Falar do Espírito Santo O Espírito Santo Também repousa sobre nós Como fogo Que purifica Que esquenta Como fogo Que aquece São graças espirituais Especiais Que o Senhor nos concede Nessa hora Pentecostes acontecem Pentecostes aconteceu Na vida daquela mulher Como Praticamente em todo o livro Dos atos dos apóstolos Vemos pentecostes acontecendo Hora entre eles Os próprios apóstolos Lugar até trebia Mas também Por onde eles passavam E pregavam E anunciavam Era pentecostes Que acontecia E as pessoas se convertiam Mudavam de vida Abriam-se os ouvidos E o coração As pessoas mudavam Porque o Espírito Santo Enframava o coração Daquele povo E pentecostes acontece hoje Aqui Acontece com você em casa É ele É o Senhor Quem vem ao nosso encontro Que abre o nosso coração Que permite Que o Espírito Santo Fecunde em nós A flora em nós O coração de Jesus É que brota água viva No Espírito Santo O coração de Jesus Rodeado de espinhos Como na imagem Do sagrado coração Contemple o coração De Jesus agora Rodeado Cercado de espinhos Mas a te amar de verdade É o coração de Jesus Que te ama de verdade Está te amando agora Você que tem andado Carente de Deus Carente do amor Das pessoas Que são importantes Para você Mas deixando Que o amor de Deus Venha envolver Preencher Toda esta carência Que está dentro de você É o Espírito Santo Só Ele pode preencher Esse vazio Contemple o coração De Jesus agora Cercado de espinhos Te amando Curando Libertando Arrancando você Do mundo das trevas Dentro de ti Senhor Dentro de ti Teu coração Em chamas Estão Cercado de espinhos Cercado de espinhos A me amar A me amar Um fogo suave Um fogo suave Olhe para o coração De Jesus E cante Inflama Inflama Senhor É do coração Dele para o seu Inflama Inflama Senhor Inflama 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 Meu coração É do coração De Jesus Que brota o Espírito Santo Inflama O coração Do coração Do pai Inflama 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 Senhor Meu coração Inflama O coração Inflama 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 Inflama